Ministro Fernando Haddad, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a rádio CBN do Rio. Matheus Carreira, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. A gente viu que um balanço aí produzido pelo MEC, revelou que a diferença de investimentos na educação básica e superior vem caindo ao longo dos anos, mas o gasto público por aluno no país ainda é cinco vezes maior no ensino superior do que na educação básica. Então, minha pergunta é o seguinte, ministro, o senhor não acha que o país precisa investir mais na educação básica, que sem essa base o estudante não tem, muitas vezes, condições de continuar estudando, fazendo o ensino superior? Matheus, segundo o último relatório de organismos internacionais, o Brasil foi o país, dentre todos os analisados, que mais avançou no incremento do investimento para a educação básica na primeira década do século XXI. Nós, mais do que dobramos o investimento por aluno na educação básica. Quando nós chegamos ao governo, se investia dez vezes mais num aluno da educação superior do que na educação básica. Hoje, esse número é de cinco vezes, sendo que a nossa meta é continuar progredindo, não pelo corte de investimentos na educação superior, mas pelo incremento dos investimentos na educação básica, que é o que nós estamos fazendo. Então, é um movimento virtuoso que nós pretendemos continuar. Esse número deve chegar na casa de quatro, três vezes, porque o custo do aluno na educação superior é sempre maior, porque envolve pesquisa, extensão e uma série de outras atividades, mas ele não podia permanecer naquele patamar escandaloso que foi herdado pelo nosso governo. Veja que se investia dez vezes mais, hoje se investe cinco, e a nossa meta é chegar a quatro ou três vezes pelo incremento do investimento por aluno na educação básica. Então, é um movimento virtuoso que está sendo comemorado pelos educadores, que reconhecem que ainda há espaço para melhorar, e temos que melhorar.